Prepare o seu coração, pras coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. É para ajudar o esposo, a cidadã está dormindo perto, é rico, e o cara carregou, ela vestia com 15 meninos, fazia com aquela moça por lá, fica aí Sofia, olha como é que ela fica alegre, porque ela está triste, vai sair agora para vocês. Se aqui você tem esse aparelho, um aparelho caseiro, mede o querosene, o azeite, o óleo, leite e poda para as crianças. Segurei aqui, menino, você me perguntou, mas me perguntou ainda bem, porque nem minha irmã ainda é moça, e oito meninos, nunca casei, oito meninos, vai casar agora em juízo, se Deus quiser, é moça. Oito meninos, oito meninos, e aquele que te quer prende, você só dá o leite, tem agora. Oito meninos, dizem que é moça, nunca casei, estou mostrando que não tem nada. Olha o que é saúde, já me arredou já hoje, é, meu filho não é doente da próxima não, tira o leite. Chega, mamãe, um pouquinho, jure que eu não quero sua chinela, jure que eu não quero, vai chegar um pouquinho, até nessa risca, mostra que é educado tanto que é feio, tem que ter qualidade. Feio, mas é do caso. Segura aí, Claudinha, fecha as pernas, vai sentar com o pouquinho aberto. Meu companhias que botou, eu sentava despreparada. Não existe dois deuses, um preto e um branco, então rota naquele branco. Existe dois políticos, Deus e o diabo, então rota em Deus que é santo velho. Se eu tá no capeta, diga Deus. Então rota em Deus. Segura uma página, outro lado. Segura aqui, Claudinha. Valente, vai lá perto. Segura aqui, homem, segura. Segura, Deus. Olha como é que você conquista uma criança Aprenda a ser pai Aprenda a ser mãe Lembra que o Natal foi embora E nem para a criança assim de um papai noé